Valeu demais Foi um sonho Só que teve dois Como eu já sabia Que teve na linha Vai Mude-se bem Segue a sua filha Tente não chorar Quando encontrar Tua poesia Coisas que eu dizia Mas se uma Lembrança transformar Seu sorriso e lágrimas Olhar Livre o cimento Um novo amor Olha pra eles Que é emoção E que jamais Fui tão feliz Vai me procurar Em outras pessoas Em outros abraços Vai se torturar Nessas tentativas Encontrar nos braços Pena que você Vai perder o rumo Dos seus próprios passos Mais se uma Lembrança transformar Seu sorriso e lágrimas Tua sorriso e lágrimas Tua sorriso e lágrimas Tua sorriso e lágrimas Vai se torturar Vai se torturar Nessas tentativas De encontrar nos braços Pena que você Vai perder o rumo Dos seus próprios passos Tua sorriso e lágrimas Olha pra eles Que é emoção E que jamais Fui tão feliz Não passou despercebida Não passou despercebida Que não, bicho É, é O origem chegou e falou O Jai fez uma chuta pop, né? Tchau